Amorado, uma linda garotinha O coelhinho da meu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou fugindo do caçador O coelhinho pode entrar Eu vou te salvar E até quando é da floresta Morado, uma linda travesti O bicho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou apesado pra fazer troco Bichezinho pode entrar Mas eu vou te mamar Na cabana da floresta Morado, uma linda safadão A panchona bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, socorro, por favor Estou destruída, meu apesado Quem chora pode entrar A pancinha vai sujar Vamos continuar Vamos continuar A pancinha vai sujar O bicho bateu na porta O bicho bateu na porta Pedindo ajuda Socorro, 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 socorro A pancinha vai sujar A pancinha vai sujar A pancinha vai sujar A pancinha vai sujar Quer dizer, isso é só O bicho bateu na porta Quando a pancinha vai sujar O bicho bateu na porta Amém. 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 Amém.